Senhores, vamos lá, 5 mitos sobre preparação e potência de motor que eu estou cansado de ouvir, estou cansado de escutar essas coisas. Vamos para o primeiro, botei gasolina pódio no meu carro e senti que ele andou mais. É, tá bom, você estava lá naquele teu 4 cilindros cansado, você foi lá, botou pódio, o carro ganhou 20 cavalos, você entrou no túnel do tempo, é assim que funciona ou não? Olha, vamos lá, gasolina pódio ou aqui também vão se encaixar outras gasolinas de autoctanagem, que seria a IPMAX e a V-Power Racing também é uma gasolina com uma octanagem maior do que a comum e a aditivada. Então vamos lá, primeira forma da gasolina de autoctanagem, primeira maneira dela adicionar potência ao motor, tem a ver com uma característica dessas gasolinas e eu vou falar três nomes aqui, certo? Mas não vou entrar neles em detalhes, que é massa específica, densidade ou poder calorífico, certo? A gasolina premium, se comparada com a gasolina comum, possui uma densidade ou uma massa específica e um poder calorífico um pouco maior do que a gasolina comum, certo? Significa que dentro daquele cubinho de gasolina lá que você tem, existe um pouco mais de energia. energia e você injetando essa gasolina com um pouco mais de energia pelo mesmo volume ou pela mesma massa lá dentro do cilindro, você vai extrair um pouco mais de energia quando você tacar fogo nela. Significa que a explosão dentro do cilindro vai ser um pouco mais intensa e isso pode produzir mais movimento, mais expansão de gases, etc. Em resumo, isso pode gerar uma queima com um pouco mais de potência, um pouco mais de torque lá dentro do cilindro. Só que a gente está falando de uma quantidade tão pequena de diferença em relação a esse fator entre as duas gasolinas, que depois se você considerar todas as perdas mecânicas de um motor a combustão, porque toda essa energia na verdade ela é perdida, né? O motor a combustão ele vai aproveitar 25% dessa energia extra que está sendo aplicada lá, que já é uma energia muito pequena, um diferencial muito pequeno. Você vai me dizer que no teu motor 2 litros, você botou pode, você sentiu essa diferença de 100 gramas no torque, no banco? Não, não dá. Nem se você fosse um piloto, nem se você tivesse o banco parafusado na sua coluna, irmão. Você não sente isso, certo? Então essa densidade, ou melhor, a massa específica do combustível premium ser um pouco maior da gasolina comum, eu te falo que na maioria das vezes, de maneira geral, não dá para sentir. Não, não é aí que o teu carro vai ganhar potência, certo? Ok, vamos falar de uma outra característica da gasolina, que tem a ver com detonação. E a gasolina premium possui uma octanagem maior, esse é um dos grandes fatores de que ela é oferecida no mercado, e mais octanagem não significa mais potência, mais octanagem significa maior resistência à detonação. Aí eu tenho que parar e explicar o que é detonação para vocês. Eu vou tentar resumir em 10 segundos, certo? Detonação é uma condição de que todo motor ao combustão está sujeito em relação à resistência à gasolina a queimar na hora certa, certo? Quanto mais potência, quanto mais de performance for esse motor, maior a taxa de compressão, maior a pressão interna do cilindro, maior as temperaturas de câmera, mais propenso o combustível está sujeito à detonação, certo? E o que acontece se ele entrar em detonação? Bom, o motor ele entra em uma faixa de operação não eficiente e perigosa, certo? Em resumo, se o motor está detonando, vamos dizer que nós temos um motor que produz 100 cavalos. E todos os motores hoje em dia, qualquer carro que vocês estão vendo aí, produzidos aí de uns anos 2000 para frente, vai, vamos arredondar, vão ter algum sistema de monitoramento de detonação. O sensor de pressão ou o sistema iônico que eu expliquei lá na Aventador, são basicamente esses dois modelos que existem aí para você detectar se a queima dentro do cilindro não é uma queima perfeita, é uma queima que está acontecendo com detonação. Então, no motor que tem 100 cavalos que está detonando, ele vai produzir menos potência, certo? O próprio módulo se adapta, tira um pouquinho para tentar evitar, para proteger o motor. Vamos dizer que esse motor esteja agora produzindo os seus 80 cavalos, certo? Então, você põe a comum, o motor de 100 cavalos vai lá, começa a detonar, porque não tem octanagem suficiente para vencer aquela carbonização que você tem dentro do cilindro, aquela tua vela que está toda enferrujada com o eletrodo pela metade, aquela tua, enfim, aquele teu bico que não está injetando tudo que devia injetar, né? O motor vai lá e tira esses 80 cavalos. Bom, se eu subir, trocar esse combustível, botar um combustível que é mais resistente à detonação, pode ser que o motor volte a operar de uma maneira regular. E aí, ele volta para os 100 cavalos. Veja que eu falei que ele volta para os 100 cavalos, eu não falei que ele ganhou 20 cavalos, ele voltou para a potência que ele tinha, porque o motor estava detonando. Então, no final, você não ganhou potência, você deixou de perder potência, certo? Porque está na hora de levar o carro para a oficina, porque o negócio está abrindo o bico, senhores. Certo? Certo. E eu preciso abastecer, vou abastecer. Completa para mim. Pode completar na porta? Sim. Por favor. Bom, vamos lá. Tem carro que está limitado por octanagem e por fábrica. Tem um mínimo de octanagem para você respeitar. No caso, a Mercedes é um carro europeu, então ele é fabricado na Europa. E a Europa costuma utilizar o padrão ROM para medir octanagem, certo? A gente está falando de um mínimo de ROM aqui de 98. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você abriu o teu tanque de combustível? Eu te pergunto se você sabia que o teu carro tem um mínimo de octanagem. Eu te pergunto se você já abasteceu o seu carro alguma vez. Se você vai nos Estados Unidos e na Europa, não tem frentista. Você tem que escolher. E aí na bomba, a bomba você tem lá. Você não tem gasolina comum, etanol ou gasolina premium. Você tem um número, que é esse cara aqui. Eu te pergunto, cadê o número na bomba? Assunto para outro vídeo. Então, se você estava botando uma gasolina com octanagem inferior e aí você saltou para a gasolina premium e o carro ganhou potência, é porque você estava botando a gasolina errada, porque ela não tinha octanagem suficiente e o motor provavelmente estava detonando e estava se protegendo e tirou potência. Então, em resumo, senhores, se você botou a gasolina Podium, o teu motor não é preparado, ele está original, ele está em boas condições de manutenção, certo? Você botou a Podium, esse efeito que você sente que o carro ganhou mais potência, ele é um placebo na maioria das vezes. Na maioria das vezes, certo? É isso, eu acho. Ah, agora eu vou ser crucificado, bora! Bom, vamos para a segunda pergunta mais frequente, que eu estou cansado de responder, mas faz parte, não tem problema. Tenho um carro aspirado, quero fazer uma preparação, vale a pena? Dá para ganhar potência no aspirado? E aqui eu devo fazer uma menção honrosa ao Mitsubishi Lancer GT, o carro aspirado que mais eu tive cotação desde quando a gente começou com preparação de carros aqui, há anos atrás. Dá ou não para ganhar potência em aspirado? Então vamos lá, de novo vou falar em termos genéricos, eu vou simplificar algumas coisas porque isso aqui não é um curso de engenharia, esse é um vídeo no YouTube para leigos. Você tem que imaginar o motor aspirado, ou o motor de uma forma geral, como se fosse uma bomba de ar. E essa bomba, ela tem uma capacidade de sugar uma certa quantidade de ar. E essa quantidade de ar, ela é pesada, literalmente. Então eu vou falar de maneiras geréricas aqui, imagina que um motor de 2 litros vai ter uma capacidade de admitir 100 gramas de ar, quando ele estiver na sua faixa de 100% de eficiência volumétrica. Uns nem chegam lá, mas tudo bem, 100 gramas de ar. A gente vai esperar que um motor que tenha o dobro do deslocamento, vai admitir o dobro de gramas de ar, num ciclo completo ali do virabrequim, ou dois ciclos, se a gente pensar num motor de ciclo outro. Então um motor de 2 litros vai admitir 100 gramas de ar, um motor de 4 litros vai admitir algo próximo de 200 gramas de ar. É por isso que antigamente você, ao projetar um carro, você via o peso dele, via a aplicação dele e aí você meio que dimensionava o motor para empurrar essa massa inteira, dentro do projeto que esse carro foi feito, um Jeep, é diferente de um sedã, de um esportivo, pelo deslocamento. E é por isso que as montadoras antigamente vendiam a EcoSport 1.6, como um carro de entrada. Ah, você quer um motor mais potente para esse carro? Principalmente EcoSport, né? 1.6 era um carro muito famoso por ter uma relação peso e potência muito ruim, né? Dependendo da ladeira que você ia subir, você queria desligar o ar-condicionado. Falo por experiência, tá? Se você queria um motor, um carro mais potente, você tinha que aumentar o deslocamento para aumentar a quantidade de ar que esse motor admite. E por que eu estou falando disso? Porque a quantidade de ar que o motor admite é, de maneiras gerais, 90% da potência que você consegue extrair de um motor. Ou seja, eu só consigo fazer com que esse motor produza mais potência se eu botar mais ar lá para dentro. E como no motor aspirado quem põe ar lá dentro é a atmosfera, eu não tenho margem para trabalhar. Olha, o motor já vem de fábrica quase no seu 100% de eficiência. No que diz respeito ao ar, para eu botar ar lá mais dentro eu posso melhorar algumas coisas no projeto, retirar restrições, gargalos. Mas a gente está falando aí de incrementos pequenos, de 1% a 5%. Quando eu troco um intake, lógico vai variar de carro para carro, mas entenda que um motor aspirado ele já vem muito próximo do seu limite. A fábrica já considera isso desde o projeto original. Então em resumo, no motor aspirado tudo o que eu tenho para fazer com que entre mais além daquele motor é tirar as restrições, tirar os gargalos. Como por exemplo, botar um intake ou melhorar o sistema de exaustão, certo? Assim eu consigo fazer com esse motor nas peças originais que conseguia sugar 100g de ar, eu consigo botar 5g a mais ou 5% a mais de potência, quando muito, quando muito eu consigo fazer o aumento de potência ali por volta de 5%, manuseando essas restrições, certo? Não estou falando de remap aqui, eu estou falando de trocar peça, melhorar o fluxo, deixar o motor respirar mais, é basicamente isso. É o caso que eu tenho aqui, por exemplo, neste astro, eu troquei o carro para fazer o exemplo, a gente está com esse carro em serviço agora, estamos terminando uma questão de programação, esse carro é um motor aspirado, um 6 litros V12 e a gente tem uma melhoria no ronco do escapamento e no fluxo do escapamento. Eu tenho um Secret Weapon. Isso nunca vai ficar velho, eu nunca vou me acostumar com isso. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho uma melhoria nessa questão de restrição, esse motor ele respira muito mais, certo? Significa que estão entrando mais algumas gramas de oxigênio por ciclo de virabrequim lá dentro. Quantas gramas mais ou menos? Ali por volta de uns 5% a mais, certo? É, 5%. Só que veja que é 5% em cima de 600. Então, eu vou deixar esse texto um pouquinho mais para o final. Vamos voltar ainda para a questão do motor a combustão em si. Bom, o que sobra então? Depois que eu retiro esses gargalos, o que sobra de maneira geral no motor? Dá para tirar alguma coisa? Bom, aí a gente entra na programação do módulo. E aí eu mudo alguns parâmetros de gestão desse motor. Parâmetros como o ponto de ignição, certo? Lembra quando você tinha lá o Fusca? E aí você regulava o distribuidor, tinha um ponto que o carro começava a parar de ficar quadrado na lenta, ele ficava, dava uma alisada. E se você dava um golinho a mais, assim ó, uma giradinha a mais, o Fusca lá em alta, ele, puta, tinha um pedalzinho um pouco mais sensível, um pouco mais esperto, né? Já sentiu essa diferença? Se você mexeu com o distribuidor alguma vez na sua vida. Isso, na verdade, o que a gente está fazendo é um regular o ponto de ignição, que antigamente era regulado como se fosse um relógio e hoje em dia ele é regulado por uma central eletrônica. E aí a gente tem uma variação de ponto por carga e rotação, certo? Quanto de ponto a gente está falando aqui? Uns 34 graus, talvez? É um motor de 6 litros, 12 cilindros? Ah! Olha essas frequências, mano. Se isso não dispara reações hormonais na tua corrente sanguínea, cara, você pode ir para o caixão que você já está morto mesmo, velho. Estou errado? Não estou. Bom, quando a fábrica calibra o ponto do aquele carro que ela vai soltar na rua para o mundo inteiro, e aí entra toda aquela questão de tropicalização, que é um grande mito aí na maioria dos casos, os casos que vêm para o Brasil, ela faz uma calibração do ponto quase que ideal, certo? O motor ele vai ter o seu MBT, o seu torque máximo ideal, e a fábrica está lá, ela vem e dá dois passos para trás. A maioria dos casos, lógico, tem que analisar cada caso, mas geralmente esconde num ajuste de ponto de ignição por volta ali dos seus mais 5% de ganho de torque, que vai corresponder a um ganho de potência. Ou seja, se eu fazer uma recalibração do ponto de ignição, fazer o remap do carro, eu consigo também tirar mais aí uns 5% de potência, certo? De torque, na verdade. E aí depois a potência vai depender da rotação, certo? Então, o que a gente está falando? Vamos dizer que eu estou fazendo um projeto aqui, que eu tirei as restrições, ganhei lá até os seus 5%, e fiz um remap. Eu aumentei o ponto de ignição do carro, explorando a margem que a maioria das voltadoras deixam na calibração original, mas essa regulagem de ponto, ela tem um preço. Geralmente as fábricas trabalham com regulagens de ponto um pouco mais conservadoras, porque você vai botar a comum, meu amigo, certo? Esse é o comportamento do público, ele sempre pensa no bolso, sempre põe a gasolina com a menor octanagem. Ele não vai contar num carro esportivo que você vai estar sempre andando com a pódia, então trabalha com essa margem. Agora, para quem tem o carro e tem esse controle da gasolina que entra no tanque, certo? Não vai viajar para o interior, sabe que é um posto que abastece sempre. Aí, nesses casos, eu recomendo aqui a gente fazer o remap da central, para explorar um pouco mais de octanagem de gasolina e em cima disso, aumento de ponto. E sustentando ele com octanagem, que eu já expliquei na primeira parte desse vídeo, eu ganho também aí os seus mais 5%. Bom, somando esses dois, fazendo um ajustezinho de mistura ali, em modos gerais, a gente chega aí aos 10%, se muito, dependendo do carro. E aí, vem aquela questão de relação a investimento versus ganhos. Tem carros que, para você fazer uma remoção de uma restrição, a gente está falando de dezenas de mil reais aí, para ganhar 10%. De jeito, talvez não valha a pena, pensando só na questão da potência. Lógico que existem sempre outros fatores relacionados a essas modificações, o mesmo vale para a parte da admissão. Bom, eu também preciso citar aqui algumas exceções clássicas. A primeira, C63 W204 com motor M156. Aquele 6.2 aspirado, que na C63 produzia seus 450 cavalos, na versão original. E no mesmo ano, a E63, com o mesmo motor, produzia lá os seus 500 e poucos cavalos. O mesmo motor, com uma diferença aí de uns 70 cavalos. Onde estava a diferença? Na calibração de fábrica. A calibração de fábrica original da AMG, por uma escolha dos calibradores, dos engenheiros, por causa de uma questão de mercado, restringe a quantidade de ar que entra no motor, depois dos 4 mil rpms, fechando a borboleta. Eu já expliquei esse... Espera aí. Voltando. Eu já expliquei esse comportamento da borboleta e da CMA3 de uma maneira super ilustrada e gráfica nesse vídeo aqui. Clica lá, eu explico o funcionamento da calibração e como é que a gente resolve isso. Então, esse caso é um caso raro de motor aspirado, que você faz o remap e vem em 70 cavalos só na programação, certo? Porque a programação tira essa limitação da borboleta. Outro caso muito famoso é o caso do R8 de primeira geração, que tinha um motor 5.2 Audi, V10. O motor no R8 produzia lá por volta dos seus 550 cavalos e o mesmo motor na Galhardo e na Huracan, mas depois produziu os seus 610. Também o outro motor que era limitado pela calibração de fábrica, por uma questão do R8 que custava a metade, não canibalizar o segmento das Lamborghinis, que é basicamente o mesmo carro. Outro caso que você fazendo o remap, você faz com que o motor admita mais ar, porque eletronicamente ele estava ilimitado. Beleza? Falou desses dois casos, tirou esses dois casos da tela, que são os mais famosos, os outros 99% dos casos é isso que eu falei. A fábrica já explora o máximo de eficiência volumétrica desde o carro original lá na programação, quando a gente está pensando só em programação, certo? Certo. Um último caso. Depois, por fim, senhores, vamos lá. O que eu falei, a gente ganha por volta de uns 10%? Tá. Também eu preciso botar uma última exceção aqui. Motores com alto deslocamento, deslocamento acima de 4 litros e motores giradores, não é o caso desse Aston, mas motores que giram a mais ali dos 7 mil rotações. Bom, aí a gente precisa botar aqui uma fórmula de cálculo de potência, dependendo das unidades medidas que a gente está trabalhando, mas eu tenho ali o torque multiplicado pela rotação 1 dividido pela razão 5252, certo? Esse é um jeito de calcular de potência. E se vocês verem nessa fórmula, eu tenho a rotação multiplicando o torque. Ou seja, se eu trabalhar com 4 quilos de torque que eu conseguir extrair, tirando restrição da admissão, melhorando o escapamento e fazendo a programação com esses 4 fatores, eu conseguir tirar 4 quilos de torque a 2 mil rotações, eu vou ter X cavalos, ok? Beleza. Se eu retirar os mesmos 4 quilogramas-forças dessa vez em 6 mil ou em 7 mil rotações, os mesmos 4 quilogramas-forças de torque vão corresponder ali aos seus 40, 50 cavalos, dependendo aí do resultado dessa equação. Em outras palavras, se eu tenho por exemplo uma 458, eu faço o escapamento, tiro a restrição da admissão, põe um gasolina de alto octanagem e remapeio e aí o motor ele extrai esses 10% a mais, 10% a mais, o motor está girando ali a 7 pau, vai corresponder a 40 cavalos, 50 cavalos de roda, 10% de 400, entendeu mais ou menos? Ou 10% de 45 quilogramas-forças de torque, dá 4,5, 5 quilogramas-forças de torque. Então se eu tiver um motor com um deslocamento maior e ele estiver girando alto e o girando ser um fator da multiplicação que vai produzir o número de potência em cima do torque, eu tiro mais potência e aí a partir daí essa potência começa a ser sensível. 10% de um motor de 100 cavalos não é nada, 10% de um motor de 400 cavalos é sensível, entende? Por isso que na maioria das vezes o motor aspirado não vale calibrar. Ainda vão ligar, vai ligar o Lancer aqui ainda na avant-garde para... Não, e se eu botar o comando, melhorar o escapamento? 10% já. Não espere mais que isso. Não há um motivo da fábrica produzir um motor de 2 litros e não explorar o máximo de eficiência volumétrica, né? Para aquele projeto, né? A não ser que você esteja em uma EcoSport 1.6, aí você é obrigado a trocar o motor, porque ali os caras... Era o que tinha na época, também não vou julgar, né? Era o que tinha, não tínhamos muitas opções, né? Quantas fábricas de motores Ford nós tínhamos? Que época gloriosa! Falando em motor Ford... Só um motor Ford. Origem Ford. Bora para o próximo mito. Bom, vamos lá. Outro erro muito frequente que eu vejo aí sobre preparação de motores tem a ver com o mercado e como que ele funciona de fato, né? Muita gente vem e procura a gente para fazer uma preparação do carro e do motor, são coisas diferentes. E a primeira pergunta que eu faço aqui, dependente do caso, é... Qual que é o seu uso? Aonde você usa esse carro? Que combustível você põe? E por que você quer fazer isso? Ganhar, aumentar a potência do motor ou outras modificações, né? E essa é uma pergunta interessante, porque todo mundo acha que... De senso comum, né? E na maioria das vezes isso até está com uma meia verdade, né? Aumentar a potência do motor vai aumentar o desempenho desse carro, certo? Certo! Mas vamos cair nesse caso aqui, por exemplo. M2 Competition. Carro esportivo, com motor esportivo lá na frente, uma versão atualizada, o S55. Prodruz ali, declarados os seus 50 e alguma coisa quilograma força de torque e os seus 420 cavalos. Aí eu te pergunto, qual que é o seu uso? Esse caso aqui é um carro de fim de semana, ele anda duas vezes por ano em track days, informação importante, e de vez em quando ele sai para passear com os amigos, né? Qual que é o seu uso mais intenso desse carro que é feito? Ah, é o track day. Ok. E esse cara entra aqui pedindo um estágio 2. Ó, quanto que ganha o estágio 2? Vale a pena fazer, tal, não sei o quê? Qual que é o problema aqui específico desse carro? M2 Competition, eu tenho o mesmo problema da M4 que eu postei aqui no canal, vou deixar o vídeo para você ver aqui. Do crank hub, é uma peça lá na frente do motor, que se você não trocar e você aumentar a potência do carro, você com certeza vai ter um problema nela e isso vai dar uma falha catastrófica no motor. E o investimento para fazer essa peça, ele é considerável. É uma preparação para a gente subir esse estágio 2, a gente tem que fazer o crank hub e a gente está falando de investimento aí por volta, vamos dizer, um kit completo por volta de uns 20 a 30 mil reais, dependendo de quais peças você for escolher, certo? Estou falando só de motor, só que veja que o uso desse cara aqui é track day. Track day a gente está falando de tempos de pista e na maioria das pistas que a gente tem aqui por São Paulo, aumentar a potência do motor não é o melhor incremento para essa plataforma. Aqui se a gente trabalhar fazendo o mesmo investimento, o mesmo valor e trabalhando com pneus e um sistema de suspensão com maiores regulares que a gente já tem aqui, que eu já falei em outro vídeo, eu falei em vídeo de M2 aqui, sistema de suspensão, vou deixar aqui o vídeo para você. Acho que eu já falei os 5 cards, o limite é 3, não é Arthur Zinho? Então vou deixar aqui embaixo para vocês, quando eu falo de suspensão de M2. Ali a gente vai ter uma configuração melhor de ângulos e resposta de amortecedor que vão aumentar o tempo desse carro na pista. Ou seja, você vem buscando aumentar a potência do motor e eu te falo, não, faz a suspensão que você vai andar na frente. Por quê? Porque eu usei de track day. Isso é importante. Outro erro muito comum que eu vejo aqui é o cara tem aquele carro do dia a dia e ele quer fazer um carro recordista. Quer fazer... Enfim, viaja no fim de semana com a família e quer um projeto de competição. E quer botar esse projeto de competição, um motor com alta cavalagem por cilindro para andar no dia a dia. Existem limites a serem considerados aí e depois de certos estágios, por isso que a gente tem os estágios também, que é um jargão do mercado, tem estágios que são sem volta. Então o cara vem aqui pedindo projetos de mil cavalos e... Enfim, quer ter um uso de dia a dia, de viajar no fim de semana, botar as crianças em porta-malas. Há limites a serem considerados, dependendo do projeto. Ou seja, o projeto não é só o quanto de potência tem o motor e o que a gente está... Ah, quanto que dá para tirar. Não, isso está em consonância com o teu uso. Outra coisa muito comum de erro que a gente tem aqui é o cara querer fazer a preparação do motor, só que o perfil de uso dele é usar esse carro no interior. E ele quer o nível de potência que o motor entrega, só que esse motor, por exemplo, um BMW N20, ele quer lá os seus 300 e poucos cavalos, mas ele quer abastecer com a comum. Não dá para chegar com confiança nessa potência, até dá. Se eu botar comum aqui e fazer uma preparação de 300 cavalos no N20, até vai sair, senhor, só que no longo prazo vai dar merda. Posso falar merda? Não está compatível. Outro erro muito comum, a gente faz uma preparação... Ainda estou falando assim de... Veja que está tudo no mesmo globo aqui. A gente está falando assim de preparações incompatíveis com o perfil de uso do cara. Combustível é importante, aonde ele usa o carro é importante, que dia ele usa o carro, o que ele faz com o carro. É o perfil que ele tem que estar compatível com a modificação que a gente está fazendo. Outra coisa muito comum, a gente vai e programa o carro para uma gasolina Podium, a gente faz a extração de potência total do motor, que é o que a Nage permite, quando tem motores que são limitados por detonação, e o cara vai lá no fim de semana, ah, não, mas puta, eu não achei a Podium e eu botei a comum. Então vai dizer que não foi avisado. Não vai dizer que não foi avisado. Em resumo, senhores, preparação, ela requer, ela não é um item de prateleira num supermercado que você vai comprar, ou aquela pesquisinha que você fez lá no Google, e comprou assim, fez aquela lista de supermercado com tudo demais, pica na galáxia, injetou no carro e acha que tudo isso vai funcionar, ou se isso está alinhado com o teu perfil de uso. Então preparação é muito mais do que números de potência de motor e duas ou três peças lá que você troca, certo? Precisa fazer essa consultoria antes, para entender o uso. Caso clássico, aqui ó, eu tenho aqui desse lado uma Tiguan MQB, eu tenho um EA888 de terceira geração e eu tenho um estágio 3. E esse carro, ele está com rack de bicicleta, esse cara, ele tem família, ele carrega o carro e ele vai no fim de semana. E S38, a gente explora aqui de potências ali de pressões de turbina de 2,4 bar, a 2, alguma coisa bar, certo? Mais de 2,6. Qual que é essa calibração que a gente fez para esse carro? 2,4 bar. Porque é um carro de uso de alta carga, certo? Anda carregado, desce para o litoral e sobe a serra carregado. E o que ele está buscando? O melhor 0 a 100 de todas as Tiguanas no Brasil? Não, ele está procurando um motor que tenha alta eficiência volumétrica em todas as faixas de giro e isso a S38 entrega. E um custo-benefício bacana. Eu tenho um intake, um intercooler e só. Está bom. Está ótimo para o dia a dia, não vai dar dor de cabeça, certo? Então é isso. Veja que o acerto, ele é importante. Eu estou em uma plataforma ali do S3. Então eu tenho uma Tiguan S3 um pouco mais apimentada, mas não tudo. Eu não tenho um carro de competição, eu tenho um carro de dia a dia. São diferentes. Aqui eu tenho um projeto de consultoria que ele é completo. Tudo está casando. O orçamento, o caso. O perfil de uso, o caso. A preparação do carro, a modificação do carro, o caso. Então no final é isso. É muito comum a gente receber aí carros hiper preparados. Um negócio no talo, o cara põe tudo de melhor e não utiliza o carro no perfil certo. Enfim. Estou cansado. Mas bora, faz parte. Próximo. Outra coisa, senhores. Primeiro dá uma olhada nesse cofre desse motor. Que cofre bonito, né? A gente tem aquela barra estabilizadora Upper Sway Bar aqui da M2, que amarra as duas torres em carbono. Isso aqui é original. E aí a gente tem o intake da Eventry e os charge pipes da Eventry também, todos em carbono. Que belíssimo projeto eu tenho aqui. Só para ficar olhando. Mais um M2 que a gente já mostra com esses kits aí. E aí eu venho, por que eu citei isso? Eu venho uma outra, um outro mito que eu escuto muito de gente que vem aqui preparar o carro. É em relação à garantia do carro. Se as modificações que são feitas no carro, e veja que preparação é um negócio bem holístico. Eu tenho preparações do tipo instalação de intake. Eu tenho preparações que é remapeamento do carro. Eu tenho preparações que é modificação de escape. E eu tenho preparações que é o piggyback, por exemplo. Veja que a garantia do carro é fornecida pela montadora nos termos da montadora. Certo? E de maneira geral, vou falar, não posso responder pelas todas as montadoras, mas quase todas as montadoras consideram que qualquer modificação que você faça no projeto original do carro, e tem montadoras que vão além, tem montadoras que não deixam instalar rack no carro se não for o rack homologado. Veja que qualquer instalação que você faça de hardware, isso vai fazer com que você perca a garantia. Se isso aqui é rastreável ou não, isso é uma outra conversa. Eu vim aqui e instalei esses intakes aqui no carro. O fato é que eu tenho instalado os intakes já é o suficiente para a fábrica, num processo, numa coisa que ficou mais cara. Agora, porque, sei lá, você bateu o carro, aí você vai pedir garantia da barra de direção que quebrou do carro, a montadora vai falar assim, mas o carro está modificado. As condições com que eu dou a garantia estendida de 3 anos, 5 anos, não são mais cobridas, pelo fato do cliente ter modificado o carro. Um outro exemplo aqui, senhores, está vendo esse parafusinho aqui? Esse é um parafusinho diferente, com uma capinha, ele é um preto brilhante, certo? Esse parafuso que foi instalado aqui nessa saída da linha de lubrificação do carro é o suficiente para ele perder garantia. Isso aqui, isso aqui já é o suficiente, certo? Num caso mais legal, vai ser negada a garantia por causa disso, ok? Só para vocês saberem o nível de profundidade aí que a gente vê. Veja que eu recebo peritos jurídicos aqui para fazer laudos de carros aí. de processos e eu recebo e eu dou consultoria para eles nesses casos, tá? Isso é comum, tá? Quando o bicho pega, isso aqui vale, isso aqui conta. E veja que ninguém aqui é obrigado a modificar carro. Você modifica se você quiser, ninguém está apontando a arma aqui para você fazer isso. E tem gente aqui que traz carro zero quilômetro e fala, não, sei dos problemas, inclusive todo mundo que faz a preparação aqui assina esse laudo dessa ciência. Mas qual que é o problema? Eu vejo muita gente vindo, trazendo atendimentos de outras preparadoras que falam que o carro, não, é só você tirar que você não vai perder a garantia. Eu acho isso, de certa forma, errado, tá? Porque existe uma restabilidade e se der problema você tem que saber, você tem que ser responsável pelo carro que você comprou. Você que está preparando o carro, certo? É o teu bem. Você tem que fazer, tem que ser honesto, cara. Entendeu? Então se você modificou o carro e deu um problema na multimídia, você pode não ter a garantia coberta. Faz parte. Você faz se você quiser. Mas qual que é o problema? De novo, eu vejo gente falando, não, olha, vamos botar isso aqui, que isso aqui, se der algum problema, você tira e leva lá na concessionária. Cara, duvida disso. Duvide sempre disso, tá? E se você valoriza a garantia, se a vantagem da garantia, se o serviço da garantia que é oferecida pelo fabricante do carro, pra você, é um negócio importante, veja que a ideia aqui é, a garantia não significa que o carro não vai dar problema. Quando você compra um carro zero quilômetro, você tem uma garantia de cinco anos, não significa que você tem uma garantia de cinco anos que o carro não vai dar problema. Não. Significa que se o carro mostrar algum problema, e veja que qualquer carro vai mostrar problema, e veja que eu peguei aqui vários lançamentos, e já fiz aqui centenas de carros zero quilômetro que vieram aqui com novas tecnologias, suspensões que foram desenvolvidas assim, que eram obras de arte, tecnologias de ponta que depois vão lá e podem dar algum problema. Já fiz isso, já vi isso acontecer mais, uma multimídia que queima, um sistema eletrônico de freio, etc., que não dá problema, aí vai ter que ser substituído. E faz parte, senhores, faz parte, só que você tem que ser honesto, né? Você tem que saber dos riscos. E não se engane, se o cara vem e fala assim, ah, você vai fazer essa modificação, não, não, tá tudo bem, é só tirar e levar, não se engane, principalmente para piggyback, certo? Existe esse mito no mercado, piggyback é uma forma de você preparar o carro, de extrair mais potência. No final, o piggyback dá uma enganada na leitura de carga do motor, de pressão, isso faz com que o próprio módulo do motor injete mais turbina, fecha mais a wastegate e isso aumenta a potência, certo? Não é feita nenhuma alteração no software de gestão do carro, não é feita nenhuma alteração que deixa rastros eletrônicos, né? Mas, e aí as pessoas vendem isso como se, ah, não, se der algum problema, você tira e vai lá na concessionária e exige a sua garantia. Não funciona desse jeito, senhores. Existem outros recursos que as montadoras têm para identificar que o carro, por exemplo, está rodando com uma quantidade de torque não ideal. Não ideal, isso é pego na transmissão, por exemplo. Na transmissão faz um cálculo de quanto que ela tem que fazer de acoplamento. Quando o motor está produzindo mais torque, a transmissão percebe que esse acoplamento tem que ser modificado. E isso é uma das indicações que o carro estava trabalhando com mais potência. Então, assim, se alguém está te garantindo que o negócio é a prova de falhas, é do tipo escondido, duvide. Certo? Importante falar isso. E aqui todo mundo que prepara o carro assina um termo de ciência, porque eu estou deixando você ciente que as modificações estão sendo feitas para carros que estão em períodos de garantia, podem ser detectadas e você vai perder a garantia do carro. Está claro? Aí você calcula. Tem gente que, eu, por exemplo, se eu pegasse uma 320 nova hoje, eu ia aumentar os 100 cavalos e assumiria o risco do restante do projeto ter algum devício oculto que possa se manifestar mais para frente e aí eu posso ter um custo extra para fazer esse conserto. Certo? É uma questão de risco versus benefício. O benefício para mim de 100 cavalos a mais num carro desse vale muito mais a pena. E isso é o histórico de várias pessoas que já passaram aqui com esses carros zero quilômetro nessas condições e usam o carro até hoje sem necessidade de trocar a hora na concessionária e tocar o pau. Certo? Certo. Depois, senhores, vamos falar de uma última coisa aqui, até para encerrar esse vídeo, que eu acredito que já esteja muito longo. O vídeo começou do nada e vai terminar, eu prometo. Vamos falar sobre números de potência. existe uma discussão muito grande aí no mercado em relação a metodologias de como aferir potência, correção, potência de roda, potência estimada de motor, torque. Eu sei que o assunto é muito polêmico e veja que quando a gente está fazendo a medição da potência de um motor, basicamente a gente está medindo o quanto de força esse motor produz e quanto de trabalho esse motor está entregando durante um certo intervalo de tempo. Essas variáveis, elas são constantes porque elas fazem parte da física universal. Não muda. Eu vou morrer... Essas variáveis não vão mudar, mas a metodologia de como a gente configura as condições com qual o motor vai operar que vão mudar, certo? Isso pode ter influência nos números. E muita gente fica preso em equipamentos e tal. E eu não sei se vocês sabem, mas vocês conseguem pegar o torque que o motor produz sem ter usar dinamômetro. Sabia disso? Todo caro que se tiver uma central OBD, eu vou chutar aqui, de novo, dos anos 2000 para cima, você consegue pegar o torque que o motor está produzindo em tempo real, estimado, calculado, na central OBD. Só você tem equipamento para isso. Isso é uma referência importante. depois a gente passa... Eu recebo muita gente aqui falando que... E aí eu acho que é o título desse último mito, né? O meu preparador falou que o meu carro tem X cavalos. E aí é aquela coisa. Tem também a questão do recebimento dessa informação, do processamento dessa informação no teu cérebro e depois de quando você repete essa informação. Isso é uma outra coisa que é muito curiosa no mercado. Por exemplo, se eu falei aqui para algum cliente que eu falei que o carro está com 100 cavalos de roda e aproximadamente 130 cavalos de motor, certo? Eu aposto com vocês que esse número, ele muda. Principalmente se você está num churrasco, né? Você está lá no churrasco. Aí você fala, olha, preparei o carro lá na Vanguardia, o Guilherme falou que o carro tinha 150 cavalos de motor. Quanto que eu falei que ele tinha? Eu falei que ele tinha 100 de roda. Só que esse número, ele vai aumentando. E aí é a tendência normal do pessoal aí, nas rodas de amigo, de conversa. Só que qual que é a pegada? Eu presto serviço de consultoria aqui, de remapo, certo? Então vamos supor que você remapeou o carro em outro lugar e você não sabe disso tudo que eu falei até agora, nesse vídeo até agora. Tudo que você ouviu em relação, por exemplo, o perfil, se a calibração é uma calibração que está adequada do teu perfil de uso, essa parte de consultoria. Se os números estão plausíveis com o setup que você tem lá, lembra que eu falei que o motor a combustão de 2 litros, ele tem um limite de a quantidade de ar que ele consegue admitir, certo? E aí o cara vem e fala a potência de um motor de 3 litros, só que ele tem um motor de 2 litros. Não casa. Tem alguma coisa de errado. E aí a gente cai nessa questão do serviço que eu faço aqui constantemente de consultoria de remapo. Eu pego o teu carro, pode ser preparado com várias pessoas aí no mercado, não interessa, interessa o teu carro naquele momento, eu amarro ali no giramômetro e eu faço uma consultoria. Eu faço a medição da potência de roda nessa régua aqui, nessa minha régua, e essa régua aqui ela já foi utilizada milhares de vezes, então eu tenho uma boa referência. Isso é só uma parte de uma consultoria que eu faço aqui, que eu analiso o número de potência, mas analiso também diversos outros parâmetros de funcionamento do motor para dizer se está compatível esse projeto de preparação com os números que você tem ou com o teu perfil de uso. É muito comum, por exemplo, eu tenho gente que compra carro seminovo que já vem preparado e o cara não sabe o que tem lá, certo? E aí a gente descobre que ele estava com uma preparação pica da galáxia, assim, estrangulando o carro para ele dar número em reta de 100 a 200 e o cara utilizando isso aí para subir a serra, para fazer viagens longas. É incompatível, senhores. Vai dar merda. Está entendendo? Vai dar merda. E eu acho que é isso, né? É muito comum o mercado vender um número, só que por trás desse número tem muita coisa envolvida, certo? Então, eu acho que é isso, um pouco que eu estou cansado. Eu comecei esse vídeo do nada, porque eu estava sem vídeo para o cara, eu falei, mano, pega a câmera aí, vamos... O que a galera curte? A galera curte clicar em lista. Esse é o comportamento do Homo Sapiens. Quando ele entra no YouTube e começa a usar a plataforma, é assim que a gente se comporta. Eu me comporto, você se comporta. Sim, provavelmente foi o que fez você clicar nesse vídeo, porque listas atraem audiência, certo? E eu descobri que eu não tinha lista. Então, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lista. Vamos falar de potência, pronto, polêmica. E aí, eu fiz essas cinco listas. Espero que não tenha sido um vídeo muito longo. Foi um vídeo meio informal. Eu simplesmente abri a câmera e saí falando. Então, pode ter alguns erros aí de vocabulário, de linguagem, de números, mas está tudo certo. O que importa é que a mensagem chegue para vocês, ainda que com alguns ruídos, o importante é ter mensagem do que não ter mensagem. Nenhuma. Acho que é isso o objetivo. E me diz uma coisa, se você... Me diz as coisas que eu errei aqui embaixo. Posta aí embaixo, eu quero saber se você pegou. Depois eu vou assistir o vídeo, provavelmente vou pegar algumas. E também me diz se você gosta desse formato de cinco... Ou de listas sobre assuntos diversos em relação à mecânica, em relação a marcas, em relação ao histórico, em relação ao funcionamento. O que você quer ver aqui no canal? Me dá umas ideias aí embaixo, porque eu estou precisando de ajuda para fazer vídeo. E vocês... Nada melhor como vocês para me dar as orientações aí, para a gente produzir conteúdo em cima disso. Certo? Se o vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. E para você que ficou até o final do vídeo, agradeço e eu tenho uma novidade para você então. Eu vou deixar aqui um QR Code, para você ter acesso a um link de uma novidade que a gente está prestes a lançar aqui para você. Enfim, clica aí no QR Code, acessa o link que você vai entender melhor. A gente não lançou ainda, mas está quase. Você vai ser o primeiro a saber. Onde é que está? Aqui? Ali? Lá? Aqui.